Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos durou assim um período de tempo, começou lá em 1984, durou até mais ou menos 88 é um caso que eu classifico assim um pouco perturbador acho que todo caso que envolve um perseguidor ou stalkers como é conhecido todos são casos perturbadores já trouxe de outros casos aqui desse mesmo estilo de conteúdo e esse aqui não foi com uma pessoa famosa era uma jovem que vivia sua vida da forma mais normal possível até que um homem simplesmente ficou obcecado por ela se você se interessa por esse tipo de conteúdo eu convido você a se inscrever aqui no canal todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo casos criminais resolvidos que são mistério, desaparecimento então se você gosta, se inscreve aqui no canal deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante deixa um comentário também se você gostar do vídeo e ativa o sininho de notificações então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Laura Black em abril de 1974 Laura Black era uma jovem de 22 anos e com menos de um ano e meio de experiência como engenheira elétrica ela conseguiu um emprego na Electromagnetic System Laboratory conhecido pela sigla ESL sempre que eu falar ESL estou me referindo a essa empresa como ela tinha pouca experiência ela ficou com medo de não ser aprovada mas quando veio a notícia ela ficou muito feliz por tão jovem trabalhar em um local tão conhecido na época a empresa se destacava por trabalhar com design de software análise de sistema de desenvolvimento de hardware para o mercado de reconhecimento estratégico localizado em Sunnyvale na Califórnia a jovem estava muito animada era o emprego dos sonhos e em seus primeiros dias na empresa ela conheceu Richard Wade Farley um técnico de software de 40 anos que trabalhava por lá há mais ou menos 9 anos podemos dizer que desde o primeiro momento em que o Richard conheceu a Laura ele já se apaixonou por ela mas foi de uma forma não muito comum e parecia mais uma obsessão ele tinha 40 anos, ela 22 e ele fez um convite para ela se ela queria sair com ele para jantar e tal e ela não aceitou primeiro por causa da idade ele era praticamente 20 anos mais velho que ela e ela não gostava disso ela não queria sair com uma pessoa tão mais velha que ela e outra que era o seu colega de trabalho e ela queria ter só um trabalho profissional não se envolver com ninguém então ela disse que não queria sair com ele mas ele era insistente e também não aceitava o não como resposta Richard estava disposto a fazer qualquer coisa para a Laura sair com ele então ele começou a deixar alguns presentes em sua mesa algumas cartas também ele fazia uns pães caseiros deixava na mesa dela era assim digamos que presentes que ela não gostava muito de receber até porque ela deixou bem claro que não tinha nenhuma intenção com ele mas mesmo assim ele continuou insistindo ele também ligava acho que de uma em uma hora para ela quando ela estava trabalhando ele descobriu ali qual era o número da mesa dela e ligava e perguntava o que ela estava fazendo e aquilo foi aos poucos a incomodando muito mas ele digamos que passou de nível e ficou ainda mais obsessivo por ela ele descobriu onde ela participava de uma aula de aeróbica então ele se inscreveu nessa mesma aula só para ficar um tempo a mais com ela e ela ficou é claro desesperada porque era nítido que ele a estava perseguindo Laura estava completamente incomodada nesse momento mas as coisas pioraram ainda mais Richard conseguiu obter acesso às informações pessoais dela através do departamento de RH da empresa ele conseguiu seu endereço e o número de telefone da sua casa então diversas vezes ele foi em sua casa e espiava o que ela fazia como Richard trabalhava há nove anos na empresa ele praticamente conhecia todo mundo o que facilitou para ele conseguir todas essas informações e mais ele conseguiu uma cópia do escritório de Laura então ele teve acesso a todos os seus itens pessoais que ficavam em sua mesa nesse momento ele sentiu que já conhecia bem o suficiente e criou que os dois tinham um relacionamento dentro da sua própria cabeça Laura teve que lidar com a obsessão de Richard por anos sem ter muito o que fazer em um período de mais ou menos quatro anos ele enviou mais de 400 cartas a ela em 1975 Laura se preocupou com sua vida por causa do comportamento obsessivo do homem ela pediu ajuda para a própria empresa pois não aguentava mais viver daquela forma a forma que a empresa encontrou de diminuir toda essa situação foi aconselhar Richard a procurar um psicólogo e foi o que ele fez mas isso não foi o suficiente em 1986 Laura chegou no seu limite pois a obsessão de Richard estava cada vez pior ela mais uma vez falou com a empresa ela até ameaçou se eles não fizessem nada a respeito então a empresa decidiu nesse momento demitir o Richard de início a Laura acreditou que estava livre do homem que a perseguiu nos últimos anos mas infelizmente tudo piorou depois desse momento depois de sua demissão agora ele tinha mais tempo livre então ele perseguia ela ainda mais fazia aquelas ligações mandava cartas continuava toda essa perseguição num nível ainda maior e ele decidiu arrumar um emprego na empresa rival talvez para causar alguma inveja na própria empresa ou para chamar a atenção de Laura Richard fez muitos jogos mentais com a Laura ele estava completamente fora de controle uma vez ele ligou e deixou uma mensagem pedindo o encontro e quando ele não recebeu nenhuma resposta dela e como ela não disse não ele realmente apareceu na porta dela para o encontro e foi quando ela disse que não iria sair com ele ele achou que ela estava apenas brincando em sua cabeça Laura era apaixonada por ele outra vez ele passou várias horas tentando descobrir a combinação de códigos para abrir a garagem da casa da Laura ele descobriu que a casa ao lado da Laura estava para alugar então ele foi lá e alugou quando a jovem descobriu ela se mudou imediatamente nesse ponto de sua vida Richard havia perdido sua casa para hipoteca e estava sendo investigado por impostos não pagos pela Receita Federal mas mesmo assim quando sua vida estava desmoronando ele nunca parou a sua perseguição e também o assédio em cima da Laura Black podemos dizer que em janeiro de 1998 foi a gota d'água a Laura ela foi entrar no seu carro e percebeu que tinha um pacote em cima do parabrisas do carro e quando ela abriu ela viu que tinha uma cópia da chave da casa dela e era óbvio que foi o Richard que de alguma forma conseguiu tirar uma cópia da chave da sua casa e ela ficou extremamente apavorada com essa situação porque ela viu que ele podia ir muito longe com aquilo e ela simplesmente não aguentava mais a jovem chegou no seu limite em 2 de fevereiro de 1988 ela pediu uma ordem de restrição temporária que foi concedida por um juiz para tornar a ordem de restrição permanente uma data do tribunal foi marcada para 17 de fevereiro Richard ficou revoltado com essa ordem de restrição ele não disse nada e foi até uma loja e comprou uma arma a ordem de restrição não o impediu de comprar armas e ele tinha o histórico anterior de possuir outras inclusive dois revólveres, outra espingarda ele comprou mais uma e também um rifle no dia seguinte Richard entregou um pacote ao advogado de Laura com alegações de que eles tinham um longo relacionamento romântico e provou isso com recibos para jantares gravações de conversas telefônicas e muito mais o advogado de Laura Black não estava acreditando e descartou o pacote e disse que tudo aquilo era uma invenção de Richard no dia 16 de fevereiro de 1988 um dia antes do tribunal Richard Farley dirigiu até o estacionamento da ESL ele passou algum tempo no estacionamento mais tarde ele alegou que estava esperando Laura sair para convencê-la a retirar a ordem de restrição e se ela recusasse ele cometeria o suicídio na frente dela mas não foi bem assim que tudo aconteceu às três horas da tarde daquele dia Richard carregado com dois revólveres, um rifle e duas espingardas entrou no prédio ele usava um colete à prova de balas, luvas de couro e tampões nos ouvidos com toda essa preparação ficou claro que sua intenção era matar várias pessoas e como ele estava com um colete à prova de balas a intenção dele não era conversar com a Laura naquele dia e muito menos cometer o suicídio Richard atirou em uma porta lateral para entrar no prédio já que ele não tinha mais o acesso para entrar no prédio ele não era mais um funcionário de lá ele começou a atirar em qualquer um que entrasse em seu caminho enquanto caminhava para o escritório da Laura que estava localizado no segundo antar ele deixou vários funcionários mortos e também muita destruição por onde passava quando ele chegou na porta do escritório de Laura ele tentou entrar mas ela bateu a porta na cara dele o que fez com que ele atirasse na porta por pouco não atingindo a Laura ele atirou em seu ombro o que fez com que Laura caísse inconsciente no chão por 5 horas Richard resistiu contra a equipe da SWAT enquanto se movia de sala em sala para evitar que atirassem nele durante esse tempo Laura acordou e parou o sangramento do seu ombro e juntou-se a outros sobreviventes escondidos de Richard os sobreviventes e a Laura escaparam e por fim Richard se rendeu à polícia com a exigência de que lhe dessem um sanduíche e também um refrigerante 7 pessoas morreram e 4 ficaram feridas Laura Black sobreviveu ao ataque no total ele disparou 98 tiros dentro da empresa então o número de feridos a gente pode dizer que foi até baixo comparado com quantas vezes ele atirou no dia seguinte a ordem de restrição foi aceita Richard foi então a julgamento pelas mortes e durante o julgamento Richard admitiu os assassinatos mas alegou que não foi premeditado pois ele só queria chamar a atenção de Laura e cometer o suicídio na frente dela porque ela o rejeitou e isso ficou claro que não era verdade devido a quantidade de armas que ele levou também o seu colete à prova de balas seu advogado alegou que Richard não era um homem violento e que sua obsessão por Laura fez ele agir dessa forma ele alegou que Richard Farley provavelmente nunca mais mataria já a acusação eles apresentaram ao tribunal anos de perseguição incluindo as inúmeras cartas que ele enviou para Laura suas compras de espingarda e munições feitas uma semana antes do massacre e seu histórico com outras armas tudo isso provou a ponto de que Richard tomou medidas cuidadosas para planejar o massacre e que ele foi premeditado em 21 de outubro de 1991 Richard Farley foi condenado por todas as sete acusações de assassinato em primeiro grau e foi condenado à morte na câmara de gás ainda em 2021 ele está no corredor da morte aguardando sua execução Laura Black passou 19 dias no hospital se recuperando de seus ferimentos e quando ele estava atrás das grades ele enviou uma carta alegando que ela tinha finalmente vencido ela continuou sua vida e trabalhou para ESL por muitos anos a empresa fechou no ano de 2002 e eu também não encontrei outras informações informações mais atuais sobre a Laura como ela está, no que ela está trabalhando hoje em dia e tal mas provavelmente depois de tudo isso que aconteceu ela preferiu viver sua vida em anônimo e provavelmente preferiu não dar mais entrevistas não falar mais com ninguém sobre esse assunto devido a esse caso de perseguição e o caso da atriz Rebecca Sheffer a Califórnia aprovou as primeiras leis anti-perseguição na América esse caso foi um marco nas leis criadas contra a perseguição e além disso protegeu as vítimas de perseguição Richard Wade Farley nasceu em 1948 no Texas ele era o filho mais velho de seis irmãos criado por um mecânico da força aérea e sua esposa durante seus primeiros anos a família Farley mudou-se com frequência pois a força aérea transferiu o pai dele várias vezes mais tarde a família se estabeleceu na pequena cidade de Peraluma a 64 quilômetros ao norte de São Francisco Richard era uma criança normal mas que vivia muito isolado de todos já que nasceu e foi criado por uma família que não era próxima ao testemunhar em sua defesa um dos irmãos de Richard afirmou que não havia falado com o irmão nos dez anos anteriores ao crime na escola Richard era considerado um covarde pelos seus colegas e não tinha amigos íntimos não houve incidentes conhecidos de problemas com a lei ou comportamento extremo enquanto Richard crescia até os assassinatos cometidos em 1988 Richard não tinha nenhum registro criminal em 1966 Richard Farley frequentou a faculdade mas desistiu para ingressar na marinha no ano seguinte já na marinha Richard foi treinado em tecnologia da computação e ganhou prêmios por boa conduta e também pontaria aqueles que conheciam Richard e que conviviam com ele o descreviam ele como um homem solitário que era muito egoísta e também arrogante em 1977 Richard deixou a marinha e comprou uma pequena casa em São José na Califórnia mais tarde ele ingressou na ESL para fazer uso das habilidades adquiridas na marinha e seguir uma carreira promissora a uma distância muito perto de sua casa ele também foi um colecionador de armas, ferramentas elétricas e vários livros que tratam de sexo e violência então pessoal concluindo esse caso aqui para vocês um caso terrível como eu disse todos os casos que envolvem uma perseguição são terríveis e a gente está falando de um caso que aconteceu em 1988 que durou ali de 84 a 88 mas isso acontece nos dias de hoje muito, muitos casos nós temos disso tanto de homens também que são perseguidos pelas mulheres e como nesse caso de uma jovem que foi perseguida por um homem que simplesmente ficou obcecado por ela e acabou cometendo massacre dentro da empresa porque ele estava disposto a tirar a vida dela porque ela não o aceitou então isso é muito triste e infelizmente é algo que acontece e também os Estados Unidos precisou criar leis por causa disso de perseguições para proteger também as vítimas é muito complicado toda essa situação às vezes é difícil de chegar a contar que isso está acontecendo muitas pessoas não entendem é algo ainda que o pessoal está na mídia o pessoal comenta mas não tem muitas leis para essa proteção proteção dessas pessoas que são vítimas de perseguidores então mais um caso muito terrível pessoas inocentes ali perderam sua vida só estavam trabalhando outras foram ficaram feridas como a Laura Black que felizmente sobreviveu ao seu terrível perseguidor se você conhece algum caso desse estilo que trata de perseguição pode ser de pessoas famosas pessoas não famosas como foi esse caso e se você quiser que eu traga aqui para o canal pode deixar um comentário aqui embaixo eu já trouxe alguns outros casos desse estilo de fãs que tiraram a vida de pessoas que admiravam de artistas, cantores, atrizes enfim já trouxe alguns desses estilos então para quem quiser tiver uma dica de um caso interessante se quiser pode deixar aqui embaixo que eu trago para vocês nas próximas semanas então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse foi mais um vídeo aqui no canal durmam bem e até o próximo e até o próximo